Fé, meus amigos, se bater sete e-mails no canal lá do Robrax, vulgo Generalzinho, eu vou liberar o vídeo do crime que eu gravei com cabeça de fósforo, hein? Então corre na descrição, no comentário fixado aí que tá o canal, hein, meus amigos? Inscreve lá que só tá faltando você, mané. Fé, morador. Se você quer assistir melhor o vídeo do crime, você tá no lugar certo. E se você gosta do vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com geral, hein? Isso vai deixar nós muito forte. Também me segue lá no Instagram, arroba General David. Me marca você assistindo os vídeos lá que eu vou repostar, já é? Ô, pai! Ai, meu Deus do céu, cara! Ô, pai! Pai! Que, cara? O que foi, cara? Ai, eu preciso que tu venha aqui na minha favela, papo! Preciso dar um papo aqui, o meu nome me chamou na rádio aqui. Tô andando um papo estranho do caramba! Eu preciso que tu venha aqui na minha favela, papo! Peraí, peraí, peraí. Loirão e MG tá na tua favela? Tô aqui já te esperando, pô! Vem logo! Pô, mano! É do Robinho, não tem ideia? Já é, vou passar o rádio pro Robinho aqui agora, mano. Valeu, tá chegando ainda. Daqui a dois minutinhos, tô chegando aí. Valeu? É, valeu! Valeu, valeu! Fé, fé, meus amigos, pega a visão do bagulho, hein? Atividade aí na rua 2 aí com a rua do mais novo aí em direção à faixa de gás. Pegou a visão, mano? Vou descer pra pista aí que eu vou atravessar, hein? Atividade aí que eu não quero ser surpreendido não, hein? Ué, Robinho! Ah, não, a maçã não vou... Ei, ei, Robinho! Já deixei até meu rádio ali pro patrão não me chamar, vou amassar, nega! Ei, patrão! Fé, fé? Fé, fé mesmo, pô! E aí, como é que tá a recuperação aí, mano? Tá bom, né, que tu ia... Tô bem melhor, tô bem melhor. É, tá bem melhor. É assim, ainda tô... Tá muito doendo ainda. É, né? Eu não posso nem sair muito pra pista assim, não, porque... Tá ligado? É o seguinte, mano... Eu só vou ali resolver um negócio. Não, não, ó, 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 ó... Nina, 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 não! Ó, o Loirão e o MG já estão lá no... Na favela do JD, então nós dois dois vai descer agora e não vai se encontrar com eles lá. Pegou a visão, mano? Patrão, patrão. Tenho uma loira. Com 50ml em cada peito Me esperando ali Pode ter uma loura, uma morena e uma ruiva Compadre, tu vai comigo Bora, tu vai fazer minha segurança É o jeito que as coisas tá indo Papo reto Já avisei no rádio Já Vai gerar ficando atividade aí na rua 2 Na rua do mais novo lá Vamos lá então, se a lemão brechar Na minha frente vai ser assim Tu tá conseguindo já apoiar o fuzil Já mano Já tô dando tiro já Ainda então, tá bem pra caramba Tô dando tiro com a pistola de cima e com a pistola de baixo É o que Robinho? Eu tô dando tiro com a pistola de cima e com a pistola de baixo Essa pistolinha aí que tu tem Matar ninguém, pelo amor de Deus Não mata uma engravida Pô patrão, tá foda isso aí Só acredita que eu tô recebendo Mensagem da penha lá todo dia Os caras estão cobrando dinheiro Porque as modificações que tinha lá Já acabou já Gastaram tudo com os canas Pô, mas aí isso que é foda Mas não, mano É o seguinte Eu vou mandar a rapaziada descer pra pista Pegou a visão Pegou a visão, vou mandar novamente Os caras descer pra pista, mano Levantar um dinheiro aí Carro roubado e tudo Tacar o terror mesmo E tipo assim, mano O dinheiro que entrar Eu vou largar lá na mão da penha lá Entendeu, mano? Pra ficar por marreta lá, mano Nós podia estourar uns carros fortes também, patrão Pois é, mano A gente tem poder bélico pra isso Tá ligado? Então, tamo com vários bico novo aí Explodir os caixas eletrônicos Caixa eletrônico principalmente Pô, tá por reto Entendeu, mano? Vai ter que fazer isso, mano O foda do caixa eletrônico É a p*** da cédula que mancha Pois é, né? Aí é complicado mesmo Mancha muito Aí tem carro não, mano Nós vai conseguir fazer Nós vai conseguir levantar esse dinheiro rapidinho aí Vamos mesmo Que boa tá nas bocas Nós tá botando a boca Até na entrada da favela mesmo Tamo vendendo a vera Pros preboys da pista Mas vai dar tudo certo aí Nós vai pagar os caras, pô Vamos, vamos, vai Aí, faz o seguinte Eu vou lá falar com o JD, mano É... Se reúne aí com o MG E com o loirão aí Deu? É, vou chamar eles ali pra nós subir Ainda Tropa na pista É o bonde do Jean Se passar da barrigada Vai escutar o montão Rubaquinho ou Black Belt Já passou a visão Vamos vingar a venenosa E acabar com os alemãs Fala nos alemão que tá com medo Tropa do Jean é o comando Vê Tom, piano, reta, PT, tirotei Baiano de Glock vai te largar o dedo Virou ré na contenção Vé, fé, J.D. Fala, cabeção Pai Fala doido de cabeça, tá? Fala doido de cabeça De teus caras aí da tua tropa, pô Mas o que aconteceu aí Que os caras, que os amigos Tão de joelho aí Que papo é isso aí, mano? Tu lembra Que o Robin do Monstírio É, pô Ali, o Robin tá até ali, filho Nem fala nada Que ele tá até Pronto Vai ser emocionado O Robin do Monstírio Esses caras aí, ó Acabei de descobrir Que foi eles que deixaram o carro passar pra capo Lá de capo Peraí, mas deixou passar? Tipo, porque deixou mesmo? É, deixou mesmo, filho Já é, mano Deixa que eu resolvi esse bagulho então É, fé, mozame Tranquilidade, mano É, patrão Pô, falar um bagulho pra tu, mano Tá vendo que vocês tão com a camisa do Black Beltz aí, né? E morreu Porra Ainda Morreu pelo comando Pegou a visão, mano Morreu pelo comando Nosso orgulho, nosso orgulho Nosso faixa preto aí Nosso faixa preto aí E o bagulho é o seguinte, pô Ele morreu pra um montão de vocês ficar vivão aí na pista aí, mano Representando o comando mesmo de coração, mano Que nosso sangue é vermelho mesmo, mano Pá por reto, patrão, pá por reto Aí, compadre Aí, compadre Vocês pega, vocês dois pega E libera um carro bicho pra entrar na favela Assim, verificar sem nada Qual foi desse papo aí, mano? Que vocês liberaram aí O amigo Robinho quase foi de rala aí Por causa de vocês dois aí, mano Que tava de plantão E deixou o carro passar E não passou rádio, não passou nada Só deixou, só Não foi como se fosse amigo de vocês, mano Explica aí, explica aí Foi horda aí, tá ligado? Não posso falar de quem foi não Mas foi horda aí, tá ligado? Ah, patrão, foi horda aí, pô A gente não pode falar não Que patrão, mano? Teu patrão é quem, compadre? É o senhor, pô Não, patrão Ele falou que não era pra falar Mas a gente tem outro, né? Que não era pra falar o quê, rapá? Quem é teu patrão maior aqui nessa porra aqui, compadre? Quem é, mano? Não sou eu? Não sou eu, pô Patrão, já que é pra tu, então vou falar, pô Foi o Bracley, pô Foi o Bracley, patrão Ele deu horda aí pra deixar o carro passar Que não era pra revistar Ele mandou Tá mandado Ele quer ficar lá no subidão lá do escolão, tá ligado? Foi o Bracley Ficou só esperando Aí quando o carro apareceu lá na cara da merda Não deixou passar, tá ligado? Entendeu, mano? Aí ele falou assim, ó Não é pra dizer pro Jean, não Foi o que liberou ele, não Não era pra falar pra ninguém Porque vai, sei lá Vai que dá uma merda aí Aí, tipo Ficou nisso, tá ligado? Ficou nisso aí, patrão Vai falar um bagulho pra tu, mano Tem certeza desse papai que tu tá dando, compadre? Ah, absoluou, tá Agora eu vou perguntar um bagulho pra vocês dois, mano Quem é o dono da favela aqui, compadre? Quem é o dono dessa favela aqui? Quem é o frente de vocês, mano? Pô, é o patrãozinho aí Ah, chefinho, chefinho E por que vocês já recebem a ordem do Brankley, compadre? Que o bagulho aqui não é do JD? A gestão aqui não é do JD, mano? Por que vocês não passam a visão pro JD, mano? Pô, o JD que liberou pra passar carro? Não foi, mano Ah, que bagulho não é dele? O que acontecia aqui na responsabilidade dele, mano? Pô, patrão Mas, tipo assim, o... O JD é o dono Mas o Brankley paga meu salário, pô O que ele manda pra fazer eu faço Nosso salário, ele que paga Ah, então teu bagulho é bagulho de dinheiro, né? Ah, se ele mandar tomar, até tomar eu tomo Ah, irmão, mas o patrão de vocês aqui é o JD, compadre Não é Brankley, não é ninguém, não, filho Eu sou o patrão maior de vocês E depois vem o JD, mano Que vocês estão na favela do JD Pegou a visão, compadre? Entendeu, patrão Entendeu, mano Tô falando com vocês, mano Pô, patrão Mas a ordem do Brankley aí era deixar o carro passar E ignorar os tiros, pô Que não era pra nós fazer nada Que a ordem foi dele, né? Também tem essa Ignorar os tiros também, rap Ainda, patrão E o que o Brankley falar, tá falado, né? Os tiros era pra ignorar Pô, mano Falar, ó, papo de bandido velhão mesmo, mano Geral brinca que eu sou velho, eu sou velho mesmo Idoso do crime, sou mesmo, mano Pô, se você tá de plantão, mano A função é o quê, mano? Palmear se vai entrar carro Se vai entrar brindado Operação, qualquer caô É a função de vocês que tá de plantão, mano Mano, se vocês não faz a função de vocês O amigo que tá lá longe, lá Confiando na, no rádio de vocês, mano Vai morrer, mano Vai morrer, mano Porque confiou de vocês E vocês dois, mano Brincou com a vida dos amigos, mano Do general, do Robinho Ó, Robinho ali, ó Aliado, mano Pô, mas é o branco, ele é patrão É o meu patrão também Ele matou, pô Ah, é, não Tudo de vocês é medo, né? Então já é, então, mano Ah, é, por causa desse Por causa desse bagulho aí O amigo tomou um tiro aí Ficou quase morrido, pô Por um centímetro aí Não podia ser pegado no pulmão dele aí, pô E o bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte Entrou, entrou o alemãozinho da favela, pô Cês tão brincando Tá com medo, então? Tá com medo de não receber ordem do Receber ordem do Branclar e não fazer Tá com medo? Então já é, mano Você não fez o que o patrão de vocês mandou? Que é o quê? Fazer o básico trabalho de vocês Ficar palmeando? Então pronto, pô Quem vai castigar vocês dois aí, mano Que pra mim, dois traíram Vocês viraram dois traídos Deixou o alemão entrar na favela Porque quis Então vocês dois são dois traíram Então o papo vai ser do JD Pode passar, JD Pode passar Quebra Da porra E o papo é o seguinte aí, mano Que os caras aqui Servam de exemplo pra geral Pegou a visão, mano Quem é o dono da favela Que quer o frente da favela Que é o JD, mano Qualquer bagulho acima desse bagulho aí Resolve comigo Mas aqui na favela Que é com o JD, mano Cada um fazer o seu Entendeu, mano? Pra não agir na covardia aí Resolvido aí Fazer de cabeça, pô Fazer de cabeça Ah, papo é reto Fazer de que o Branquim É, não Não, não, não Não se preocupa com o Branquim não, mano Eu vou Eu vou falar com ele Eu vou na casa dele ali agora Relaxa, relaxa Não se preocupa com ele não Mas se tu vê ele Tu faz o seguinte Faz o seguinte Se tu vê ele Liga pra mim, entendeu? Nem fala com ele nem nada Só liga pra mim, tá bom? Não se preocupa não Olha, tudo certo Vou falar com o Robinho ali Valeu Não, não, não Relaxa Você vai agora Trazer o MG E o loirão pra cá Pra nós ir lá na casa do Branquim lá Dá uma olhada lá Vou tentar falar com ele já Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pô, mano Não acredito nesse bagulho não, mano Papo reto mesmo Caraca Parabéns Pô, mano Mas e aí, Robinho Eu não acredito que ele fez isso comigo não Pô, mano Mas, pô Tem que ter cuidado com a... Pô, mano Tem que ter mais cuidado aí, mano Mas se liga Pô, tem que saber também se é verdade, entendeu? Vai que os caras falaram esse bagulho aí Tem... É, entendeu, mano? Porque os caras já sabem Os caras já sabem o quê? Que o clima não tá agradável, tá ligado? Entre mim Entre eu e ele lá Mano, mas, patrão O bagulho é aquele bagulho lá também De o dinheiro, patrão Tudo tá se encaixando, pô Tudo tá se encaixando Infelizmente aí Tudo indica que o cara quer pular, pô Duvido muito, pô Duvido muito Se é que não já pulou, né? Duvido, pô É isso, pô É meu amigo Não, 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 rapaz Vocês tão falando do meu amigo, pô Pelo amor de Deus, mano Aí, aí, patrão Vou te mandar um papo mesmo de irmão Parece que eu tô querendo jogar um contra o outro O único amigo da gente, parceiro É nossos pais E olhe lá, meu irmão Não pode se conferir em ninguém hoje em dia mais, não, parceiro Pega a visão Pô, papo reto, mano Às vezes Às vezes O cara que tu chama de amigo Tá aí, pô Tomando teu dinheiro aí Pegando Entendeu? Deixando tu cada vez mais na merda E tu, aí, meu amigo Pô, pega a visão, parceiro Papo reto, filho Papo reto mesmo, pô Vamos fazer o seguinte então, mano Nós vai aí, tá? Na casa dele aí E se ele tá aí, nós vai bater um papo reto aí com ele aí, mano E é esse bagulho Não tem muito o que fazer não, mano É, sem muito estresse e sem nada Vamos agora aqui, meu irmão Se ele tiver aí na casa aí Nós desenrola com ele aí na melhor forma aí, mano Pô, tô chateado Bora lá, bora lá, todo mundo Mas, Robinho, fica tranquilo, tá? Não se estressa não, hein, Robinho Não se estressa não, pô Ué, Bracli Ué, Bracli Tô entrando, hein Dá licença, hein Tô entrando, hein, mano Chega aí Cuidado aí Caraca, o que é isso? Cuidado aí, mano Cuidado aí, mano Cuidado aí, para não pisar Cuidado aí, cara Caraca, pô, caramba Ih, caramba Qual foi, qual foi, qual foi? Ih, falei Ah, mano Ah, mano É, mano É isso, mano Vem na sala aí, vem na sala aí, mano Nem eu tenho um pouco disso Que é isso? Que é isso, mano Caraca, o bolão aqui Caraca, vai pro chão, no chão Ai, chão Não, 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 não Não é isso, não, não, não Falei Caramba Tem alguma explicação, mano Tem alguma explicação, mano Ah, a explicação é que Tu acredita agora? Caiu aqui, verdade Não, pô, não Não tá vendo aqui O bagulho não tá acreditando Cara, ele tá vendo a verdade E tá querendo dar um que não tá enxergando Não, não é isso, não, loirão Não é isso, não, pô Pelo amor de Deus, pô Caramba Tá aqui em cima, aqui, ó Da onde a gente menos acredita, parceiro É o que mais surpreende Mas não Não é aquele não, pô Deixa eu dar uma olhadinha aqui Calma aí, calma aí Caraca, meu irmão Ô, loirão, bora lá, loirão Bora lá, oi, oi, oi Vou lá, hein, gente Vou lá, hein Ai, mal trabalho Ô, Robinho Ô, Robinho Vem aqui O que foi? Robinho Conta direitinho Vê se vai bater certinho com o que Com Com Entendeu? Com o que fugiu lá Com Contar É, contar, pô Nós tem duas maquininhas lá no QG Leva lá pro QG lá, pô Valeu Oi, chefe Fica assinado, pô Complicado, pô Fica assinado Cheguei, cheguei, loirão Pô, mano Oi Imagina que você deve tá sentindo agora, né, cara Uma facada no coração, né E mesmo sem acreditar, né Ô, fala assim, mano Perguntar um bagulho de coração pra tu Posso perguntar? Claro, com certeza O que tu acha dessa situação toda aí Se fosse tua? Ah, cara Tipo assim, vocês são amigos de muitos anos Eu estaria igual a você, assim, né Desnorteado, sem estar entendendo a situação Mas vou te dar um papo retão também, cara É, pior ainda quando a facada vem de amigo Porque a gente já espera dos inimigos, mano Agora vim de amigo, tá maluco É, muito delicado, cara Aí você tem que ver o que você tá sentindo aí, pô Mas tu acha mesmo, tu acha que... Mano, eu não espero de ninguém Tipo, quer dizer, eu espero de todo mundo Qualquer uma pessoa, eu espero de todo mundo Vocês são meus de fé aqui no dia a dia Mas fora vocês, eu espero de qualquer uma pessoa Peguei a visão mesmo E outra, ainda mais agora Ele tá mais pra lá Tá mais pra lá do que pra cá Pô, porra E tratando teu filho Pô, teu filho e ele era unidão, cara Era tio pra cá, sobrinho pra lá Ele também com você, né O cara falava que vocês dois eram irmãos Era um encarne, tá maluco? O cara afastou do nada, do nada Pô, do nada mesmo, pô Era pra você esperar, cara Ah, pô Pô, pra vocês é muito fácil falar, mano Eu não consigo Não, não é questão de ser fácil, cara Eu te entendo Mas, pô, é isso, cara É a vida O cara era muito próximo de você Era de você esperar também Por mais que não, mas era, ué É a realidade É porque eu não tô na situação Eu enxergo a situação de fora Você tá dentro e você não consegue enxergar, entendeu? Pô, puera E você também não espera Pô, tu era enfermeiro ou era psicóloga, pô Ah, eu tô de dois Pô, tu trabalha adequamente, pô Pô, tu aclareou muito aqui minha mente aqui, pô Mas eu não trabalho muito pessoal com a mente, não Com outras coisas também Com o tráfico, né Com a enfermagem É, 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 tráfico, aham É, da vez que você entendeu certo, ainda bem Eu tô ligado que tu é bandidona mesmo, pô É, eu tô de nada Mas é isso, cara É isso Tem que ver aí o que você faz Eu vou Complicado Pô, mano, eu vou dar uma descansada aqui na mente aqui, mano Que eu tô tão tichado com essa situação Pô, e eu quero que o... 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 O JD nem... Nem fica descobrindo... Nem sabe desse bagulho, entendeu? Não, o JD não sai não Vai ser muito baque pra ele, mano Vai ser muito... Vai mesmo, com certeza Eu tô muito apegado ao tio, cara É, papo reto, papo reto Pô, mano, os caras me chamou aqui Papo reto, papo reto Mas tem esse... Esse aqui... Mas tem esse bagulho aqui Caraca Tem esse aqui também, pô E aí, e aí, meu irmão É, mas... Aí, tá confirmado mesmo Bagulho é nosso aí, entendeu? É o nosso dinheiro, mas tem um bagulho, tá? Ah Tá faltando... Tá faltando 105 mil ainda Papo reto Tá faltando uma grana ainda, então, né? Ah, pô Ele deve ter... Deve ter escondido algum bagulho Deve ter... Ele não tá lá, com certeza ele levou Já gastou, já Já deu fim de ar, mano Com certeza ele não vai embora Não, mas esses... Pelo menos o que era... O que era da gente que se recuperou, né, pô É Não, mas se tu parar... Mas se tu parar pra... Tu parar pra pensar assim Isso aí é justamente De... A grana de um fuzil, tá ligado? Não, mas... Fazer o seguinte, então, mano Fazer o seguinte, meus amigos Quem avistar o Branco ali na pista aí, mano Já sabe, mano Entra em contato comigo aí Que eu que vou ter que desenrolar com ele, entendeu? Pra ninguém fazer nada, não Mas se nós ver ele na... Se nós ver ele na pista Pra levar pra onde? Não, só passa o rádio pra mim Não é pra levar pra canto nenhum Eu que vou decidir na hora Pegou a visão? Já é, então Ó, e hoje à noite vai ter um balizinho aí Entendeu, mano? Pra nós dar uma distraída Que nós tá precisando mesmo Ai, ai E anunciar aí a promoção de todo mundo aí Que eu vou promover Pela visão É esse bagulho meu Já é, meus amigos? Valeu, valeu Valeu, chefe Pois é Quem vai ser promovido? Quem será? Muito triste Não acredito não E agora está passando, hoje o pai está volando Está na carteira, continua trabalhando Está em prezado uma vaca, você vai ser metadado A noite é uma criança, dá volta a ver quem está me vendo E o quê? O morono do pescoço está brilhando Lá gotinha é a marca da quadrilha Pois eu estou rodando, se a pessoa não brinca E o quê? E nada foi fácil E aí E aí E aí Fé, meus amigos Fé, fé, parceiro, aí Já tô me sentindo um pouquinho melhor Coloquei essa camisa aqui por cima da faixa Já tô conseguindo andar direitinho aí, graças a Deus Mas é isso, graças a Deus aí vai dar tudo certo Agora é só não comer bagulho gorduroso, né parceiro Ah, foi um sustão, patrão, foi um sustão, hein Ah, não, mas Achei que eu ia morrer Quase que eu morria na frente do general Ah, saudadezinho de um baile, parceiro Nunca mais ouvi ver isso Aí, patrão, tu quer a notícia boa Ou tu quer a notícia ruim A boa, qual é a boa? A boa é que o bailezinho tá tocando Tá mesmo, pô? É o melhor bailezinho que nós já colocamos por aqui Ah, que ela explique, pô Ah, pô, pô, eu quero que você não se esqueça lá, hein Ah, tu quer, tu quer arranhar o cara Qual é a, qual? A Lorena tá ali dançando Aonde? Ali, meu Deus, cara Caraca, nem eu tô vendo Cadê? Ih, acho que eu tô vendo o mesmo, mano Ali, 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 ela, ali Não, 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 peraí, dá licença aí, mano Vou lá falar com ela, mano Peraí, pedale-se isso aí, mano Não, 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 Lorena tá de sacanagem Fica aí, não, não precisa, não, precisa, não Fica aí, fica daí, mano Não acredito nesse bagulho, não Lorena Ela tá achando que tá na Disney, né Só pode Ah, pra cada uma mesmo Nossa, eu quero, cadê? Olha lá, ela, olha lá Com o rabão lá, que rabão Ô, meus amigos, ô, meus amigos, ô, meus amigos Ai, aquelas coisas Oi, patrão Qual foi? Que palhaça dessa, dona Lorena Que palhaça dessa Eu não fiz nada Eu só pedi pra vir pro baile Vamos sair do barulho aqui, mano Vamos sair do barulho aqui, mano Vocês aí Mas tá muito bom aqui Ela tá curtindo o baile aí, patrão Ah, porra, é, deixa ela curtir um pouco, patrão O baile tá muito bom Como é que é, rapaz? O baile tá muito bom, João Em nome de Jesus, deixa ela curtir o baile aí, patrão Quem autorizou... Por quê? Por quê? É porque senão vai nascer o... O três sol aí na cara da gente Três sol Três sol Você não sabe o que que é isso? Aquele bagulho que dá no olho? É, se negar a grávida nasce o sol no olho Ela diz que ia nascer três solzando aquele na cara da gente Ah, não, ah, não Não acredito, não Oi, João Eu não gosto de nada que fez em bagulho de três, patrão Não faz isso, deixa eu curtir o baile Você quer ficar no bailezinho, quer? Eu quero ficar no bailezinho, João Você quer muito ficar no bailezinho Não, eu vou deixar coisíssima nenhuma Ó, os dois aí, ó Oi, João Oi Deixa eu ficar no baile Você quer muito, muito, muito Muito, por mim, pelo nosso bebê É, por nosso bebezinho É, o nosso bebezinho Ah, rapaz, toma vergonha essa tua cara, Lorena Ó, ó, olha só, olha só Vocês dois A vista, a vista não tava ruim não, patrão Vocês dois, compadre Toma vergonha essa cara aí Ah, com medo de pegar um negócio assim no outro Vai em casa, Gamer Vai, 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 Lorena Vai embora, vai Caramba, que raiva, caceta Leva, leva, leva ela Vai, 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 vai Vocês, mano Vai, vai Vai, vai Não, mano Já engasguei, pô Hoje eu vou ter raiva Tô até vendo Hoje é dica Eu vou ter raiva, mano Qual é, mano? Qual é? Segura a boca, segura a boca, mano Que foi? Qual é, qual é, parceiro Quer chorar, manda vídeo, pô Quer chorar o quê, rapaz? Que foi, mano? Que foi, mano? Ah, derramou Mas já tá com outra aí Já tá com outra, pô Tá trocando Ai, já Segura a onda os dois aí, mano Aí Já, já resolvi o bagulho com a Lorena já, mano Já resolviu agora Eu quero sentar Entendeu? Quero curtir o... O que foi? O quê? Olha ali Caramba O quê? O quê, MG? O quê, mano? Não parece, robinho? Tô vendo o quê? Pô, você vai ficar de infala Não vai ficar de segredinho, pô Vai falar Vai ficar de... Caramba Eu acho que é ilusão, MG É o quê? Não tô vendo Melhor dizer não Não, tem que falar, pô Fala, cara Cara, tu tá vendo ali não? A Barbie não? A Barbie? Aonde? Ali A Barbie? Ali, pô Aponta na tela, pô Gente pra caramba aí Como eu vou ver ela, pô Ali, pô Que estrela? Na esquerda? Ali, pô Ali, ó Tá vendo não? Tô vendo o mesmo É, mano De preto, né Ai, papo reto Ai, meu Deus E ainda tem um malucão do lado dela ali Ai, meu Deus Calma aí, calma aí MG, fica lá Bora, bora, MG Bora, MG Fica aí, Rob Fica aí, Rob Não, não Já é, já é Meu Deus do céu Hoje Hoje Hoje, meu irmão Hoje eu não tenho paz, não Hoje Hoje eu não tenho paz, não Papo reto mesmo Só faltou agora, sabe o quê? Só faltou agora chegar alguém pra tentar pintar contigo Ah, era só que faltava mesmo O jeito que eu tô estressado Ih O que acontece, cara? Ali, tá muito legal, né? Ô, ô, ô Quer ele pra um lugar mais reservado, não? Ih Ô, Barbie, ô, Barbie Oi O que é isso aqui que tá acontecendo aqui, meu irmão? Isso o quê? Tem esse doidão aí que tá conversando contigo de papo e contigo aí Ah, ele? É Ele é o meu colega, ele Ah, teu colega, teu colega de ontem que eu nunca vi ele, pô Nunca vi ele no teu Facebook, nunca vi ele no teu Instagram, pô Mas aí o que você tem a ver com isso, João? A sua mulher tava aqui quase agora, grávida É Você acha que eu não vi, João? Você, pô, João Não é minha mulher, não Primeiramente, não é minha mulher Não, tá bom Eu não tenho nada a ver com a sua vida Mas eu tô aqui curtindo o meu baile É Assim, assim Entendeu, mano? Ué, todo mundo na favela sabe que você andava comigo, pelo menos Aí agora tu aparece com outro malucão O que é esse malucão aí, cara? Não, não Nada a ver uma coisa com a outra Ué, doideiro Tu não tem boca pra falar, não, pô? Eu não conheço ele, não Mas ele chegou aqui, desenrolando Chatinho Aí você tava vindo Eu quis fazer ciúme E não tô nem aí, é isso É isso, MG Leva esse malucinho pra cima ali, pra escada ali Não, mas também não precisa de novo Leva, vai, 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 pô Vai, 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 pô Vai, vai, pô Vai, vai, ó Deixa a Jéssica nervosa, gente Deixa a Jéssica nervosa Não, se preocupa com a Jéssica, não, se preocupa com você Calma aí, Jéssica, calma aí, Jéssica Que isso, cara, não precisa disso Não, ele tá, ele tá, ele tá, pô, perturbando você Calma aí, Jéssica, calma aí Olha lá, olha lá, Jéssica vai embora, vai me deixar sozinha, cara Deixa, 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 cara Você tá comigo, você tá comigo Não, tá vendo o que você faz? Desde que a gente começou a se conhecer Você só atrapalha a minha vida, cara Por que você é assim, cara? Caramba O que que você faz de bom, cara? Me fala Cara, incrível que pareça Eu ainda te amo muito Mas, cara, aqui, não tem necessidade da situação Chamava o cara no sapatinho Compensava, precisava de vir apontando um arma e tal E agora? Vou embora com quem? O que que eu faço? Caramba Caramba, desculpa aí, então Ai, que saco Vem com qualquer cria meu aí Que ele chamou o pato Não, eu não quero cria nenhum, não, cara Sabe que eu não sou assim Tá bom então, pô Não, não, vem cá, vem cá Não, não, vem cá Ai, cara, eu fiquei nervoso e falei coisas, cara Desculpa Mas, poxa, cara Por que você é assim, agitado desse jeito, cara? Aprende a conversar as coisas Tipo, de boa Chama no canto Conversa Não precisa desse auê todo, cara Por que você sempre é assim, cara? Me fala Bom, é A natureza do pitbull, pô É É, eu vou falar o que Aí eu fui e me apaixonei pelo pitbull Fazer o que, né? Pois é, pô O bagulho é tu adoçar ele, entendeu? Deixar ele dociozinho, pô Vai sofrer, vai Mas uma hora ele fica, pô Dociozinho com você É mesmo? Ah, entendi Tá bom É Vou até mandar um negócio aqui pra MG aqui Pra ele nem fazer mais nada com o maluco, pô Entendi Mas tu quer curtir o camarote ali comigo ali? Cara, você sabe que eu não sou essas meninas, cara Você sabe que eu não sou desse jeito Só pra cima ali, pô Tem nada pra fazer Você ficou sozinha agora Aquelas coisas Fiquei sozinha por quê? Ah, porque Pô, eu fiz um Um fuzuezinho de nada demais Assim, um fuzuezinho assim É, só um fuzuezinho de nada, né? Aí eu vou dormir aonde agora? Ah, lá em casa Não é segredo, pô Na sua casa? É É mesmo? Tem Tô na tua casa lá Porque ainda tá lá, né? O que sabes? Ah, cara, faz o seguinte Não, eu vou embora pra mim O baile já acabou Ah, ok Agora eu ir pra casa Já, então Já, valeu, valeu Valeu Agora sim Agora eu descanso Nome de Deus Qual é, Robinho? Cadê o MG? Cadê o MG, Robinho? Ei, Robinho Fala, patrão, fala Meu Deus Para de mexer nisso aí, mano Cadê o MG, mano? O MG soltou o cara lá? Soltou o cara? Acho que ele Acho que o MG tava indo no carro ali, pô No carro? Acabei de vir daqui, pô Aí, MG Qual foi? Qual foi? Soltou o cara lá, mano? Ah, só fiz ele cheirar pra caraca lá Mas soltei, pô Chegou o nariz do maluco, sangrou Ah, mano A Barbie ficou de veras Chateada comigo Pegou a visão Mas bora lá, mano Bora, bora sentar, mano Vem, Robinho Para de usar isso aí, Robinho Pô, mano Ele tá um pouco Tu quer... Pô, padrão Não usar não Eu tô misturando os bagulhos Tem que ter que passar, pô Eu tô... Vou pegar Tá um bagulho aqui pra... Caraca, Robinho A Robinho tá mais drogadeiro que eu Deus me livre Tá mesmo, pô Vou pegar um negocinho aqui pra beber Caraca, lá, lá, lá O que foi, MG, dessa vez? MG, pela morte de Deus Tá vendo, não? Tu... Cada vez tem minas pessoas Mas eu não tô vendo, não, mano O Brank, pô Aonde? Ali, pô Ali, no meio, ali, ó Papo é Tu já tô com uma tropa ali Tô vendo Olha o seguinte Olha o seguinte, vim Hoje eu tô cansado de descer Subir e dar a volta Tô cansado, meu irmão Vai lá e fala com ele Manda ele vir aqui Vai lá, vai lá Já, já Ah, vai lá Pô lá o Brank Lila, mané Ah, não Não acredito, não Ó, o Rabinho Tá bom, né? Tá bom, né, Rabinho? Tá bom, né? Não, bom? Bom? Os caras estão vendendo Eu tô falando Tá bom pra tu parar De mexer nisso, rapá Aí, Rabinho Pô, eu tô... Cadê? Cadê ele, Mg? Cadê ele, Mg? Ah, tá aí Papo reto Ah E foi, pô Oxi Aí, aí Aí, nunca mais me manda Falar pro Brank, parceiro Por que não, pô? Por que não? Me tirou pra merda, filho Me tirou pra merda Na frente dos outros ali, parceiro Tá maluco? Papo reto mesmo? Me tirou pra otário, parceiro Me esculastou mesmo Não, vamos lá Eu sou bandido, pô Não sou pra... Patrão, patrão Ah Eu respeito Pode mesmo, pode mesmo Tô mais baixo aqui na hierarquia Mas eu acho que De homem pra homem Tá na hora de nós portar as asas Desse cara já, patrão Por reto Tô no ódio Não, 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 não Não tem... Não, não Não adianta não, mano Fui falar com ele Mão, tranquilão lá Ele, ah Eu não tô falando De tipo assim Pô, pelo amor de Deus, né Eu não tô falando Não tô falando De jogar arma na cara do cara Nem esculachar o cara Não, mas não Tem que ter uma conversa De homem pra homem Nessa porra Não, vou fazer assim, Mg Provavelmente ele foi pra casa dele lá, mano Bora lá, bora lá Dá uma olhada lá Bora lá, mano Pra mim Pra mim o baile já estragou hoje já Vamos lá, vamos lá Só estresse mesmo Pelo amor de Deus, mano No meu carro ainda, pô Não basta ter pegado o dinheiro lá Bora lá, bora lá, mano Fé, 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 mano É, ô, se liga Ô, os caras lá Passou aí Passou o rádio aí, Robinho Falando que o Branco Já confirmou O cara tá chegando aí Ah, tá, então é isso Então nós vamos conversar com ele Na melhor forma aí, mano Entendeu? Vamos trocar esse papo com ele É isso Ai, 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 ai Calma, calma, calma Desce não, desce não Desce não, mano Deixa eu descer, deixa eu descer Vai, 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 vai Vai pra cima, vai pra cima Quebra Calma aí, Robinho Calma aí, Robinho Tá na casa do Branco, mano Tá na casa do Branco, mano Cadê o MG, cadê o MG, mano Correu Pra cima deles, mano Pra cima deles Bora, Robinho Bora, Robinho De cantinho, mano Calma aí, calma aí Calma aí Vou quebrar Vou quebrar ele, mano Vou quebrar ele, mano Quebrei um, quebrei um, quebrei um, pô Quebrei um Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Bora, bora, Robinho Bora, Robinho Bora, Robinho Deixa eu pegar um bagulho aqui Vem comigo Calma aí, deixa eu pegar um bagulho aqui Calma aí Ai, ai, ai Ai Olha da puta aqui Não me mata, não Não me mata, não Qual é, doidão? Não me mata, não Não me mata, não, Jão Então, tu sabe que era eu, né Tu sabe, né Só foi ordem, cara Só segui ordem, só Segui ordem de quem, cumpadi? Quem foi que mandou me matar nessa porra aí? O que aconteceu aí, cara Do Branklin, pô O O Branklin? É, só segui ordem Você pode pegar meu telefone aqui Que você vai ver, pô É mesmo? É, não Tá tudo no teu telefone, então? Tá tudo no telefone Quem mandou, quem mandou esse filhão Atirar em nós, hein Eu já falei já Já falei já, cara Não me mata, não Não me mata, não Então, assim Tu sabia que era eu Do mesmo jeito Do mesmo jeito Tu atirou, né Tu sabia que era Eu só recebi ordem, cara Eu só recebi ordem Rabin, fala o seguinte Passa que é teu E pega o celular, tá? Não esquece do celular, não Não, não, não Vocês merecem nem vestir Essa camisa do Brank Belt Eu vou é beber ali com Aqui, patrão Traz aí, traz Hoje eu não quero nem ver isso não, mano Esse bagulho do telefone não Eu vou é beber ali Eu vi a loirona ali, filho Virando todas Eu vou é beber pra caramba Com ela agora Não quero problema nenhum Não quero problema Ah, não traz nenhum problema Pra mim, não, hein Já vou avisando já Eu vou levar dinheiro agora Bora, bora, bora Descarreguei a 12 na cara dele, filho É isso Comando vermelho RL até o fim É a tropa do JD Black Belt e o branquinho Mas se tu tá em VK Vai escutar o parafá O little hack Tá na pista Tem o latreo e o general O PT que tá de igual Aqui no baile Que deixa forte Baia não tá de melhor Ai, mano Não aguentei de curiosidade não, mano Papo reto Vamos ver aqui o papo E do celular do cara Lá com o Brankley aqui, filho Ele falou Ah, é o Brankley O Brankley falou várias coisas Quero só ver então, mano Então esse aqui é o Brankley, né Ele falou assim Pisão, meu crio É o maluco Visão, patrão Eu vou dar 100 mil reais Pra você E mais pra um cria Fazer minha segurança Até aí Tá tranquilo Tá paz, né, mano Pô, normal Nada demais Hoje à noite Depois do baile Vamos transportar Uma grande quantidade É uma grande quantidade De dinheiro Pera aí O dinheiro lá Que Então aqui Ele não sabia Que eu tinha pegado O dinheiro Lá da casa dele Lá, mano Então Foi ele mesmo E qualquer um Que aparecer No nosso caminho É pra você Matar Não importa Quem seja E o Paisão João Aparecer Ou os Cria Nossa Aí Principalmente Ele Aí Eu pago 200 mil Na cabeça O JTD Vai 100 mil Mano Ué, mas Isso aqui não é um Brickly não, meus amigos Isso aqui não é um Brickly não, mano Tudo bem Vou chamar uma amiga Aqui Tamo junto, patrão E 50 Pra cada um Da tropa Aí, mano Aí, mano Não dá não, mano Pô, mano Eu vou até Pô, mano Eu vou pro baile Mesmo Entendeu, mano Vou ficar Tomando um ali Com o loirão ali Não acredito nessa Covardia não, mano Não Não é um Brickly não, mano Meu irmão Se eu ver ele Pô, compadre Eu vou chamar ele Quero ver ele Falar esse bagulho Olhando no meu olho, mano Pô, o Brickly É minha família Pô, padrinho Do meu filho Pô, meu irmão Pô, tá maluco Pô Não dá crédito nesse bagulho Não, mano Covardia é essa Que é isso, meu Deus Por quê, mano Pô, mano Vou lá pro loirão mesmo Vou tomar uma lá Com ela lá, mano Vai esquecer Esse problema mesmo, pô Tá maluco Aí não se faz não, compadre Pô, meu irmão Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo Comenta pra caramba Compartilha com os amigos E pode marcar nós lá Não deixa você assistir Nesse episódio aqui Que eu vou repostar geral